Caraca, já tá gravando aí? Eu tô dando uma relaxada porque nesse domingão vai ter a prova da Ian. Acabei de fazer a prova do CFN, então tô nesse pique todo de prova, tô dando uma relaxada pra já começar a revisar, principalmente química, porque é uma matéria que eu acho que eu preciso pegar alguns pontozinhos antes de fazer essa prova da Ian. Eu estudo pra prova da SpaceX, né, e algumas matérias têm várias coisas parecidas com a Ian, mas em geral a prova é um pouco mais difícil. Então chega que a prova da Ian é até um pouco mais tranquila, mas sempre tem aquele pontinho ou outro que fica meio solto, que a gente tem que dar uma revisada antes da prova. Eu não sei como tá essa sua última semana antes da prova, espero que tenha conseguido estudar muito bem nesses últimos tempos e nessa última semana só dar aquela revisada pra dar tudo certo na hora da prova. Domingão a gente tá junto pra fazer essa prova e espero que dê tudo certo pra você e espero que consiga ir bem também. E é isso, nos vemos depois com o resultado. Tamo junto!